Bom, Fernanda, agora nós vamos aqui aprender a fazer essas esculturas em frutas e legumes. Aqui eu estou aqui com o chefe Bendito, que é o chefe que faz essas esculturas e por sinal muito bem. Então, chefe, muito bom dia. Me diga aí o que é que a gente vai fazer hoje aqui para o Mulher Demais. Vamos fazer um esculpe, uma flor nesse mamão. E depois fazer uma escultura de uma rosa nessa melancia. Aqui vamos fazer uma flor, uma cenoura também. É para mostrar o que se faz com frutas e legumes. Qualquer fruta e legumes pode decorar a sua mesa. A primeira é no mamão, não é isso? Vamos lá. Vamos começar. Você começa fazendo um zigue-zague. Pode ser uma faca pequena de cascar legumes. Me diga uma coisa, aí você, esse tipo de corte, você só faz no mamão ou ele pode fazer em outro tipo de fruta? Pode ser no mamão, no melão, na melancia. É utilizado em várias frutas. Bom, aqui já completou, não é? Cortou, então você vem cortando até chegar onde você começou, não é isso? Aqui é o final. Depois que cortar todos, é só puxar, olha. Ok. Olha. Vamos fazer a base. Certo, tem uma base. Bom, a tradicional é só essa. Mas aqui, para ficar mais interessante, a gente vai tirar a parte da casca, abrir só. Quem for fazer em casa, sempre aquelas pessoas que sabem manusear a faca, para não se cortar. Esse dedo sempre apoiando, para não correr risco de cortar a mão. Porque se você for cortar assim, ó, a faca pode passar e lhe acidentar. Fazer esse tipo de fruta requer uma certa habilidade, né? Você escolheu fazer isso como uma profissão ou isso veio somente com o tempo de experiência que você foi adquirindo essa técnica? Não, isso veio desde criança. Quando eu era criança, eu queria fazer uns brinquedos, sempre fazia algum brinquedo. Por exemplo, um boi, uma carroça, esculpida em madeira. Quando eu cheguei na área de cozinha, vi as pessoas fazendo umas florzinhas de tomate, de beterraba. Aí eu comecei a criar, já que fazia de escultura em madeira ou de argila, então eu comecei a fazer de frutas e legumes e deu certo. Prontinho, é essa. Agora nós vamos preparar qual? A cenoura? Vamos fazer uma cenoura. Ok. Um pouco diferente dessa. A cenoura crua, não é isso? A cenoura crua. Aqui agora você vai cortar essa parte do meio. Cortando com muito cuidado para não cortar a pétala que já está pronta. Aqui, agora, é só fazer uns cortinhos. Ó, tudo aqui já está pronta. Pronto, aqui já está pronta. Mais uma. Bom, agora nós vamos preparar uma rosa na melancia, não é isso? Vou fazer uma escultura de uma rosa nessa melancia. Bom, então vamos lá. O primeiro passo, cortar essa parte aqui para apoiar, é para ela ficar em pé. Agora, de cascar uma parte da melancia, para poder esculpir. Descasca toda a melancia? Não, só a metade da melancia. Certo. Aí vai esculpir a rosa aqui nessa parte que está descascada. E agora, o que é que a gente vai fazer agora? Porque, assim, eu não tenho muita paciência com a melancia, não. Porque eu vou ver a melancia e dava vontade de comer. Então, já estou comendo as cascas aqui. Vamos fazer um pequeno orificio aqui para poder começar. É só começar a cortar em forma de círculo. Com a ponta da faca, a faca em pé. Vai retirando essa outra parte aqui em volta. Aí é um teste de paciência, não é isso? É. Agora eu vou virar a melancia para o meu lado para ficar mais fácil descopir. Todos os cortes são no mesmo estilo. É sempre curvando a faca para sair o corte como se fosse as pedras da rosa. Não é difícil de fazer. É só olhar com um pouco de atenção que aprende rápido. Aqui nesse corte aqui, já tem um corte diferente, né? Você começou com a faca em pé aqui, não é? E agora você está fazendo um corte aqui diferenciado. Aqui a gente vai deitando, já que não pode fazer as pedras para cima, a gente vai deitando a faca, vai fazendo uma cavidade aqui, a parte baixa. Encontrando com o outro corte de cima. Depois corta pelas bordas de onde fie a cavidade aqui, para formar as pétalas maiores. Essa parte de casca aqui, eu vou retirar só essa parte aqui que eu fiei aqui, que tirei a casca, essa parte branca, para finalizar. Então, isso aqui é fácil. Você vai retirar, se você está em casa assistindo agora, você vai retirar como está de cascão de uma laranja. Agora, para quem vai fazer pela primeira vez em casa, é mais interessante que ele faça no melão, por exemplo, que seja mais maneiro, mais fácil. Até porque o melão é mais fácil. Porque ele é menor, fica mais fácil de manusear ele. A rosa já está pronta aqui, também tem uma flor aqui. E agora nós vamos montar isso aqui na bandeja, para mostrar a vocês como é que fica essa bandeja pronta. Aqui a bandeja já está pronta, com todas as frutas e com rosa. Tem a rosa pequena, tem a rosa média e tem a rosa grande, não é isso? É. Então, tem rosa para todos os outros. É. Muito obrigado aí por realmente me receber aqui com essa rosa linda. E eu vou oferecer essa rosa para todas as mulheres que estão assistindo o programa agora, não é isso? É isso. E para vocês, um grande abraço e amanhã estarei de volta com mais uma dica bem importante para vocês. Bom, Fernando, hoje eu não tenho o que degustar, não é? Eu vou somente provar um pouquinho das frutas aqui, mas aqui tem uma rosa linda que eu gostaria de oferecer, já que o programa é mulher demais, para todas as mulheres que estão assistindo o programa. Então, para vocês, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.